Não deu pra disfarçar o meu olhar Quando eu vi minha morena passar Até baixei minha cabeça Quando olhei pra ela e não deu mais jeito Eu só queria abraçar ela Dizer que amo ela Mas como é que eu faço isso Se ela não quer falar comigo Tô procurando uma explicação Sei que marroei seu coração Morena, por favor, volte pra mim E aceita o meu perdão Vem que o raquete tá te esperando Vamos retomar todo o nosso plano Vem que a saudade tá me maltratando Sem os teus carinhos não tô aguentando Vem que o raquete tá te esperando Vamos retomar todo o nosso plano Vem que a saudade tá me maltratando Sem os teus carinhos não tô aguentando Não deu pra disfarçar o meu olhar Quando eu vi minha morena passar Até baixei minha cabeça Quando olhei pra ela e não deu mais jeito Eu só queria abraçar ela Dizer que amo ela Mas como é que eu faço isso Se ela não quer falar comigo Tô procurando uma explicação Sei que magoei seu coração Morena, por favor, volte pra mim E aceita o meu perdão Vem que o raquete tá te esperando Vamos retomar todo o nosso plano Vem que a saudade tá me maltratando Sem os teus carinhos não tô aguentando Vem que o seu raquete tá te esperando Vamos retomar todo o nosso plano Vem que a saudade tá me maltratando Sem os teus carinhos não tô aguentando Eita, forrazão! É diferente!